Oi! Ontem eu falei aqui sobre a política do pão e circo. Hoje eu vou falar só do circo mesmo. Vocês viram essa notícia aqui, esse absurdo da proposta desesperada do governo Bolsonaro barra Paulo Guedes de tentar até zerar o ICMS pra tentar conter a alta do preço dos combustíveis na bomba de gasolina? Não sei se vocês se lembram, mas no ano passado, em março de 2021, o governo federal zerou os impostos federais no diesel e no gás de cozinha e vocês viram alguma diferença? Eu acho engraçado que existe teto de gasto pra essa galera só pra investimento público, né? Em saúde e educação, mas pra endividamento do Estado não existe teto nenhum. E sabe como que o governo Bolsonaro pretende compensar essa renúncia de receita dos estados e municípios? Através da venda da maior empresa energética da América Latina, a Eletrobras. Isso feito assim a toque de caixa. Então eles vão queimar uma empresa estratégica do país pra fins eleitoreiros. E é lógico que essa medida não vai dar certo, ou então tem um efeito prático imperceptivo para o consumidor. E aí o governo vai falar que a culpa é de quem? Dos prefeitos e governadores. Você já viu essa novela antes, né? Mas o que eles não querem que você saiba é que o responsável por esse aumento desenfreado no preço dos combustíveis é a política de preços adotada pela Petrobras, a política de paridade de importação. Mas falar sobre esse assunto mexe muito no bolso e no lucro dos acionistas internacionais, né?